Calma gente, é o surfista prateado. Surfista prateado. Não se preocupem, é um velho amigo. E pode nos ajudar a voltar. Então por que ele tá atacando a gente? Louvem ele de novo. Já, acionar escudos. Mas você não disse que ele era seu amigo? Ele é. Lutamos lado a lado pra salvar a Terra. Daí ele foi embora pra explorar o universo. Eu nunca vi ele agindo desse jeito. Acho que ele mudou de lado. Tão perdendo os escudos. Quando o Hulk vai parar, homem brilhante? Nós temos que ir lá pra fora. Tá, tá bom. Contra o surfista prateado. Hulk, branchas foguete. Ei, eu tava brincando. O vazio, ele vai consumir todo o universo. Calma aí, surfista. Eu vou ter que esmagar você. Pra mim, chega. Você vai ser esmagado, homem de lata. Foguinha, vamos colocar ele no fogo cruzado. Cuidado. Skar corta homem brilhante. Oh, homem brilhante duro. Eu perdi o controle. Desculpa, surfista. Eu só tava tentando ajudar. Oh, o vazio. Eu tenho que escapar do vazio. Pobre surfista. Tá tão frio aqui. Qual é o problema com o aquecedor? Escaneamentos cerebrais mostram paciente em estado de coma. Tempo de recuperação estimado. Desconhecido. Então só podemos esperar. Jan, vamos atravessar esse vazio. Vamos pra casa. Talvez eu tenha uma pista do que aconteceu com o surfista na minha filmagem. Então o frio. Eu fiz ele ficar real. Como nossos medos viraram realidade, surfista. Esse vazio onde nós estamos é vivo. Ele é uma criatura conhecida como Nulo. A escuridão viva. Ele libera o medo nas suas vítimas. Se alimenta dele. E usa ele pra tomar forma física. Eu tentei pará-lo, mas fiquei perdido na escuridão. Enfrentando o meu próprio medo de ficar preso pra sempre. Então o que acontece se essa grande bolha de nada tomar um corpo? Ele vai entrar num portal que estiver próximo. Um portal que leva para a... A Terra tem bilhões de vidas. E medos incontáveis. O Nulo fará todos eles ganharem vida. E o seu mundo vai gritar de terror. Vamos pará-lo. E como paramos o nada? Do mesmo jeito que paramos tudo. Esmarcando ele. Vamos dar um fim àquela coisa.